Nós vivemos na era da transparência, onde qualquer um pode ser gravado a qualquer momento. Estamos na era, ainda que de delações premiadas, mas que não deixam de ser épocas que revela tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é feito, até mesmo da vida pessoal. Mas é a era, já exposta no livro 1984, do Big Brother, a sociedade vigiada. E quando a gente diz, deputado Gilberto Palmares, que a sociedade está sendo vigiada, não é diferente na política. Todos estão sendo observados, e que bom, que bom, até certo ponto, que bom. Agora, se nós vivemos numa era de transparência, numa era em que todos são observados, numa era em que até as nossas vidas pessoais podem estar sendo afetadas e invadidas, imaginem que aquilo que é do Estado, e o que é do Estado não pertence a uma pessoa ainda que eleita, ou seja, o Estado não pertence ao governador, nem ao vice, nem aos seus secretários, tampouco a nós, deputados. O Estado pertence a cada cidadão fluminense, a cada morador do Estado do Rio de Janeiro. Sendo assim, todos nós somos proprietários do Estado do Rio de Janeiro. E como todos, independente de raça, cor, religião, e até mesmo de posição social, são donos do Estado, são sócios deste Estado, responsáveis pelos avanços ou pelos retrocessos, nós, portanto, temos direito a saber daquilo que somos donos e como tem sido utilizado aquilo que nós somos donos. Essa emenda, ela é de uma simplicidade e ela é de um alcance que a gente está batalhando há algum tempo. Não só a bancada do PSOL, mas é preciso ressaltar também o trabalho, por exemplo, do deputado Luiz Paulo, que tem discutido isso em cada colégio de líderes e cada vez que nós falamos, por exemplo, sobre incentivos fiscais. Agora, há pouco, a gente discutia que nem todo incentivo é bom, nem todo incentivo é ruim, o problema é que demoniza tudo e aí tudo se torna ruim. E aí, às vezes, os incentivos que são bons, o governo usa os incentivos bons para convencer os ruins. Mas, quando se apresentam os incentivos bons, o governo passa pela perna os ruins. Agora, quando tem os ruins, os bons não passam e tem que ser construído, tem toda aquela batalha para fazer isso e aquilo. A emenda pede unicamente que o dinheiro de todos nós e aquilo que nos é devido seja divulgado, que os 100 maiores devedores da dívida do Estado possam ser divulgados. Esse é o pedido dessa emenda e, mais uma vez, insistimos e teimamos, não só a bancada do PSOL, como o deputado Luiz Paulo e tantos outros parlamentares que têm falado sobre essa questão e têm buscado a transparência e um direito de que nós tenhamos acesso a quem mais deve o Estado. E até para ter clareza, muitas dessas dívidas podem estar superdimensionadas, mas elas precisam ser reveladas.